e boa noite gurizada tudo beleza hoje é 11 de dezembro de 2017 e eu acabo de receber de presente aqui do meu amigo Jânio lá do Paraná eu acho que vocês já devem ter visto aí o vídeo apresentando o carro dele um 3.0 azul Strauss lindo lindo e ele me mandou um presente ele disse que assistiu o vídeo do checklist o primeiro vídeo do checklist do ômega vermelho né a onde eu falo sobre um friso traseiro não sei se todos assistiram mas para quem assistiu aí né e hoje e ele tinha me falado que ele ia me mandar um um produto para limpar o friso e eis que hoje eu recebo tal produto mas eu acredito que não seja um produto para limpar o friso né é enfim eu vou tirar do do pacote aqui mas de antemão Jânio quero te agradecer muito aí pelo presente meu amigo certo e não tem esse tipo de coisa não tem palavras é para agradecer né essa família do ômega clube aí só é a gente tem muitos amigos faz muitos amigos aí no Brasil todo né é uma grande família como eu costumo dizer então tô fazendo esse vídeo aí de unboxing digamos assim né para saber o que que vem aqui dentro apesar de eu já desconfiar o que que é certo então eu vou pegar agora e vou abrir esse pacote aqui vamos ver o que tem dentro valeu cara olha só eu levei uns 5 minutos para tirar esse pacote esse produto para limpar friso aqui que o jane me mandou jane eu tô sem palavras para agradecer esse presente que tu me deu tá é eu não tenho palavras é um friso gm do lado direito eu tô sem palavras né sem palavras olha isso eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração um simples pedido de um simples obrigado não não É muito pouco Jânio Muito obrigado meu amigo E que Essa família do Omega Clube Cada vez mais Cresça cada vez mais Com cada vez mais amigos Sujeirinha E que a gente possa sempre ajudar uns aos outros Jânio Desculpa aí Mas Eu tô muito feliz Tu não tem ideia Muito obrigado pelo presente Pode ter certeza que isso aqui vai ficar marcado Pra sempre Porque ele vai Ir pro lugar Que é o Omega Vermelho E muito em breve Muito obrigado meu amigo Muito obrigado mesmo E em breve Estaremos aí em Londrina Novamente Jânio Estaremos juntos aí Com certeza E eu vou poder te agradecer ao vivo aí Por esse presentão Certo meu amigo Muito obrigado Sem palavras aí Sem palavras aí pelo presente Em breve ele vai estar no Red E vai ficar lindo Muito lindo Obrigado Grande abraço meu amigo Fique com Deus Tchau 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 Tchau